Não pegou no primeiro dia, né? Você sabia que o mago pode tirar habilidades de escape de certos personagens? Eu vi, de rosa eu perdi... Ah, não, escape? Ah, não, escape, tipo, de escape, ele pode tirar o dash do citron, então, tipo, o dash do citron não pode ser mais ativado, o dash do Icorn, então, ele pode tirar habilidades de escape de você, se ele der os elixir. O elixir, você tem que mirar no personagem ou ele tem um splash ou a embota no personagem? Não, não, ele tem um splash, olha, é um splash pequeno até, cara, não é muito grande, mas é assim que funciona. Cara, eu tava tendo umas partidas muito daoras pra caralho com o Trioke hoje, cara, foi daora pra caralho, agora de noite, cheguei pra jogar com ele, porque eu tinha que ficar jogando, né, porque eu tinha que esperar, porque eu tava de arquibancada no bagulho. Ah, mas não tem como rilar imortal? Ah, como assim, é... É o triângulo, ela tava rilando, o cara com o triângulo. Reanimar o cara, o triângulo, isso. Eu não sabia que tava... Se ela tiver com o super salvador, ela consegue. A girassol tem como reanimar os caras usando o Sun Side Up, tá ligado? Usando o quê? Teria feito até... Sun Side Up, aquela habilidade do girassol do solzinho. Pergunta, quando eu uso o meu triângulo e fico imortal, o mago fica também? Não, eu fico em cima de você, normal. Tô com medo dos caras vêm pelas costas. Eu vou acabar saindo de você, então deixa eu me movimentar aqui. Eu tô miado pra caralho também. Ô, Sid, não, aqui pro outro lado. Não, girassol, girassol, é pior ainda. Calma. Cara, eu e ele fizemos um team up aqui pra deixar o mago imortal por mais de 3 segundos. Caralho. E o negócio... Vamos foder? O negócio do mago só funciona... De deixar imortal. É em área que funciona ou é em... Em área, em área, em área. Então se eu der em 8 pessoas, vai pegar nas 8. Isso aqui não é tão forte assim não, cara. Essa parte de ficar imortal não é muito forte. Tem uma parte dele de tirar sprinting e etc. Meu Deus, que coisa chata. Obrigado. E outra, não é uma parada noob do caralho. Então você precisa de certa habilidade pra usar. Então, tipo, não é... É em momentos específicos. Ah, eu te apertar um botão e ficar imortal aqui. Não, você precisa de uma... Precisa de timing, etc. Tá ligado? Tipo, você quer defender um grão rojão? Você consegue, mas você precisa do timing. São chomper, 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 chomper. Fuck. Eu ia dar o outro caber ficar. Caber ficar não. Ele tirou o caber ficar. Não deu. Ah, você tem... Ah, mano. O mago é mó quebrado, velho. Tira o caber ficar também. Ele tira tudo. Puta que parede. Ah, eu caí na batata, velho. Uma árvore, velho. De queijo ou mais. Nossa, ô, mano. Na moral, na outra partida que eu tava jogando contra o Turkey do Super Brains. Cara, eu precisei de todos os QIs possíveis no meu cérebro. O meu cérebro fritou de novo, cara. Eu tenho que parar de jogar do Super Brains, senão eu vou morrer, velho. Na vida real. O negócio, velho. O Turkey... O Turkey... Tipo assim, o Bruno... O Bruno é mais... É meio... Vamos falar do Turkey mesmo. O Turkey, eu acho ele da hora, velho. O cara joga muito, mas o cara é muito de boa. O Turkey é sempre de boa. Ele é muito de boa. Ele é a pessoa mais tranquila que tem. E o Bruno também. O Bruno também. O Bruno, só que às vezes o... Não, só que às vezes o Bruno... Não, não, não. Assim, só que o Bruno às vezes dá uma brincada, uma zoada, não sei o quê. O Turkey nunca faz nada, velho. O Turkey, ele é muito neutro. Ele é muito quietinho. Eu achei isso muito da hora. Porque, tipo... Porque não é muito comum que se vence com players de altíssimo nível. Players que jogam ultra bem, sendo super de boa, super neutro. Nunca ficando tiltado. Nossa, sabe com o que o Turkey parece, na moral? Ele parece com o cara do League of Legends chamado... Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Fudeixo! Datz! Eu vou gravar essa partida. Ah, eu vou gravar essa partida. Fiquei com vontade agora. Ai, meu Deus. Continuando. Não, é que continuando o que estavam falando. É, continuando. Ai, caralho. Mas, tipo, mano, foi... Ele é muito de boa, cara. Assiste um cara do League of Legends, que ele joga League. Você sabe como os caras ficam... Eu não vi essa bomba. Eu não vi, eu não vi, não senti, não aconteceu nada. Eu só morri. Bom, mas, tipo... Mas, tipo, cara, é... Assiste um cara do League of Legends chamado... É... Ai, Marco Tivar. Ai, desgraça! Escorreguei o dedo no botão aqui. Eu ia pular pra trás, mas eu me prendi. Basta. É... Então... Então... É... É... E aí? Eu tô vendo isso. Bom, eu e o outro mago spamamos uma porra. Se eu tivesse os Elixir, eu poderia ter simplesmente olhado a voz e falado oi. Você não pode desenterrar carnívora com isso? Não, você não pode. Você pode só... Você pode ficar imortal e ela não consegue te engolir mais, mas... E eu simplesmente não fiquei imortal porque o jogo não quis, mas ok, né? Ah, ele é... Esse... Esse... Tem um Nightcap aí que é GM5, hein? Cuidado. Bom, ele é ruim pra caralho. Meu Deus, qual que é o nível desse cara? Aline. Mano, a... É... Cara, é... É... A pessoa nível 3, hein? Assiste o cara do League... Assiste o cara do League of Legends que o nome dele é Amacotipay. Não sei de nada, não sei de nada. Esse cara... Esse cara, ele é completamente de boa pra caralho. Ah, olha isso. Eu buguei. Eu tô bugado. Tipo, eu tô gastando... A minha bala, ela tá... O quê? Agora voltou. Agora desbugou. Eu tava gastando a minha bala com o tiro comum, como se eu tivesse carregando o tiro no máximo. Então, tipo, eu tava... É... É... Eu tava gastando 4 balas. Ah, tchau, rosa. Chomper, chomper. Meu Deus, tô entendendo nada. Ô, Cicla. Nightcap. Mais uma aqui, ó. Vai ser nesse Nightcap ainda. Cuidado com o Thomas. Cuidado com o trem. Acabou. Tudo durou. Kill, kill, kill. Ah. Tem gesto pra... Quando você tá nesse... Tá ligado, né, mano? Falou deles, mutado. Tem foto do Fortnite do Corvo? Mutado. Foda-se. Eu quero que se foda. Ai, caralho. É muito bom, Gus. Se ele perguntar porque você tá vendo, você fala... Eu não sei, mano. Não sei. Tá botado. Acho que tá botado também. Eu lembro que eu tava numa party... Eu quero que se foda. Eu tava numa party outro dia com o cara, velho. Eu tava jogando lá com os moleques. Só que, mano, o cara chamando pra jogar Fortnite, velho. Enquanto a gente tá no meio da parte de PVZ, mano. Pô, vai tomar no cu, mano. Você tem um monte de amigo do Fortnite? Na moral, não faça isso com você, velho. Eu sei. Eu tenho que lhe dar uma limpa. Preserve. Preserve. Pô, eu empatei primeiro em kill. Maldade. Bullying. Bom, o que eu tava falando pra você. Ele é mó de boa, o Trioke, mesmo. Não dá nem pra acreditar que um cara desse é tão de boa dessa maneira, tipo, jogando. E é muito da hora. Tipo, eu tava jogando aqui. Eu tentei... Eu tava jogando com ele... Contra ele, um monte de partida agora à noite. Cara, ele foi de boa. O único... Não, foi tão de boa que o Trioke mandou pra mim no meio... Ele tomou um grão-onjão meu no meio do ar. Aí ele falou... Ele mandou pra mim. Caralho, eu adorei esse grão-onjão. Eu mandei rir. Delícia. Aí depois... Aí depois ele mandou pra mim assim... E quando ele saiu, ele falou... Boa noite, Augustão. Bons jogos. Falei, boa noite, velho. Gigi's. Tá ligado? Quando você encontra um maluco que fala isso pra você. É. Nunca. Nunca. Eu adoro isso. Porque eu digo que joga sério. E eu jogo sério também contra ele. Mas aqui é respeito, rapaz. Sim, Augusto. A última vez que eu joguei com um cara que ele fez uma play tão linda. Aí eu mandei pro cara... Mano, jogou muito. Essa play foi linda. Aí o cara tá me zoando, né? O cara já... Não, porque eu também... Eu tenho que... Toda vez que um cara fala isso pra mim, eu tenho que parar e falar pra ele. Mano, eu não acredito que existe uma pessoa como você no mundo ainda, cara. Porque ele não era pra ter. Cadê? O que que tá... Tô mandando do quê? Deixa eu mandar colocar meu celular no modo avião, vai. Beleza, eu vou de... Nossa, eu sou de planta? Eu vou de cacto, eu vou terminar de upar ele, vai. Patinadora no meio do maluco. Nossa, na hora de meter a bala na testa de todo vagabundo que existe. Vem, vem, vem. Ah, merda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah. Não dá nem tempo de tentar fugir. Tá na hora de meter bala em vagabundo nessa bosta. Olha a rosa aqui, porra. Não, mas, Augusto, nos poucos problemas que eu acho do Turk é o fone, mano. É porque o cara, ele nunca fala merda em nada. Só que o problema é tentar comunicar com ele quando tem muita gente gritando na party. Isso é um problema. É, isso é um problema. O problema não é dele. O problema é nos merda gritando na party. Mas o único jeito de ele resolver isso, né, é comprando um outro fone. No caso, a gente é o errado. É, a gente que tem fone muito alto é a causa. Não, a gente que grita demais. Não, a gente não grita muito, não. Só um pouco. Na verdade, eu não grito muito, né. O pessoal grita. O Luiz grita pra cacete. Não, mano, o Luiz às vezes... O Luiz é foda. O Luiz é um caso muito especial. Quando eu tô tiltado e o Luiz não quer parar de gritar por nada, velho. Nossa, moleque. Eu fico muito puto. Ai. Ô, caralho. Esse mapa é meio merda pro cacto, velho. Tem uns lugares... Os lugares pra batata mina é muito ruim. Mano, meu fogo... Meu fogo é sacanagem, velho. O fogo azul da minha boca do legão literalmente não funciona pra nada. É, eu não gosto de jogar com... Se quer minha dica pra jogar do Zap Dragon... Nunca use as habilidades dele quando você estiver com um X1 com ninguém, velho. Usa ele comum mesmo e a habilidade dele é muito bugada. Eu só uso o Sup Slam, porque o Sup Slam é... Necessário, então. Eu adoro os nomes brasileiros que eles colocam nas bilhões, tipo intrepidez, tá ligado? O nome do bagulho era pra ser sem medo. Eles colocam intrepidez. Cara, por quê? Cadê os caras do time inimigo? Eu tô vendo uns aqui pulando. Ah, tá. Tá aqui. Oi, né? É porque eu não tô encontrando ninguém no meio. E normalmente era pra estar todo mundo no meio do mapa. Não, eu estou no canto aqui. Eu tô pra morrer também. Tem soldado pra lá. Eu tô fudido. Morri. Fudeu pra caralho. Nossa, tinha um zumbinho soldado. O Alcustard tá tudo por aqui. O quê? Ah, não. Olha a Batatamina. Rapaz, Batatamina agora. Super. Batatamina carrega o cacto, foda-se. Testa do zumbinho. Não é o tiro que dá 99 de dano. É o... É o poder supremo. A Batatamina do cacto... Não, a Batatamina em si é o cacto. Não existe cacto. É a Batatamina. Cara, você tá ligado que a Batatamina tem tipo um splash nesse jogo grande do caralho? Ligado? Que não é que nem a GDW2, que é só na área que você explodiu. Ela tem uma áreazinha em volta dela quando ela explode da dano. Mano, se isso aqui for no... Não, não vai. Pelo menos, obrigado. Que? Tipo, mano, se... Ah, tá. Essa área, uma vez eu peguei uns caras, eu matei três e uma vez em uma batata. Nem fudendo. Os caras foram mexer na bagada de invocar o zumbi. Invocou... Invocaram o zumbi e matou os três. É inacreditavelmente nada a ver, velho. Não precisa um bilhão de Kayle ou mais. Ô, peraí, perguntinha. O negócio que eu sempre tive dúvida. O... A skill do... Ah, tem cara nas minhas costas aqui, bosta. A skill do... Caralho. Do milho que espota todo mundo. Se tem um soldado dentro da nuvem de fumaça, vai espotar ele? Não. Aquela nuvem de fumaça cantera, ô, Bodebit. Hum, eu sempre tive essa dúvida. É porque eu já vi acontecer uns negócios uma vez e eu tinha... Eu fiquei, caralho, o que acontece? É bugado pra caralho. Não, não é bugado. É pra cantera mesmo, tá ligado? Bom, beleza. Eu vi o cacto, eu vou renascer. Level 10. Eu queria entender por que tem... Porque o triângulo da boca do dragão, tipo, eu tiro. O bagulho não dá... Não vira dois graus pro lado. O dos caras, o negócio dá a volta. Acho sensacional. Você tem que ver o orb do mago. Ah, não. Ah, não. O orb do mago é doente. Não, vai se fuder, mano. O orb do mago é nada a ver, cara. O bagulho me deu uma volta tão absurda que eu acho que se for contar toda a angulatura que o bagulho virou, acho que virou mais de 150 graus aí, se duvidar. Acho que bem mais, inclusive, porque eu fiz assim. Aí eu virei pra cá, já dá uns 90. Aí eu virei aqui. Mano, o bagulho, sem sacanagem, pegou quase 180 graus girando em mim. Ah, que gostoso. É muito imbecil. É muito imbecil. De verdade, é... Não dá. Não, tá todo mundo desflando. Mano, mano, mano. Eu peguei, a gente fez um teste no gramado. Eu e o Bruno. Ele falou, mano, eu falei, mano, dá o bagulho em mim. O... Que bagulho? Vou chamar o orb lá, o bagulho do mago. Ele falou, beleza, vou te dar, Augustão. Ele chegou, ele foi dar em mim. Mano, o... Ele deu em mim... É... É... Na ervilha. Eu peguei a ervilha, né? Ele me deu a ervilha, a ervilha. Eu ativei o... O piassume. Vamos ver se você segue. O hiper, né? E saí correndo. Beleza. Com o hiper, com o sprinting. O bagulho me perseguiu até o final do mapa. Como sem melhoria pra isso? Hã? Como sem melhoria pra isso? Sim, é normal. Não, mas tem melhoria pra deixar mais retardado do S-Skill ou não? É... Olha, eu... As duas melhorias da parada não é muito forte. Tem uma que é forte, vai, mas... Ainda bem que eles não deram melhoria muito forte, pai. Tem uma que... Se você bate de perto do cara da... É... Ele dá um dano no chão, né? O mago, quando ele bate o cajado no chão. Mas, tipo, é... A área é tão pequena que, tipo, foda-se, tá ligado? É... E tem um outro... E tem uma outra melhoria que faz ele... Se matar alguém com aquilo lá, você não pode ser reanimado, tá ligado? Mas reanimar nesse jogo é tão difícil, mas tão difícil que tu não faz diferença, tá ligado? É... Reanimar pros suportes é difícil nesse jogo, tá ligado? Então, sei lá. Ainda bem, eu prefiro assim, de verdade. Não gosto muito de quando reanimar é super fácil pra caralho, que nem no GW2. Você passa correndo, velho. Tu passa correndo, tu catucara, tu vai pulando pra outra esquina, você reanima o cara. E ainda você pode atirar ao mesmo tempo. Não, você pode reanimar, pular, atirar, tudo ao mesmo tempo. É isso aí, é... Ainda se movimentar. Menos o Super Brains. O Super Brains não pode reanimar pulando. É, é o único... Os Super Brains, os caras olharam e falaram... Hum... Vamos foder. Hum... Delícia. Eu quero o quê? Eu quero o quê se foda! É, ah, Super Brains... Ah, Super Brains é a bosta. Deixa ele se foder mesmo. Vou jogar com ele, inclusive. Super Brains é... Mas eu não gosto. Eu não consigo gostar, nem jogar. Tipo... Ai, mas não sabe jogar Super Brains? Mano, eu consigo jogar qualquer personagem. Mas, tipo, jogar ao extremo, tá ligado? Nível de habilidade máximo com o personagem. Super Brains é um que eu não consigo nem foder ainda. Super Brains é um cara de foda. Peraí, agora que eu fiquei curioso de um bagulho. Peraí. Acho que eu fiz merda, Augusto. Pode pular em cima deles, hein? Tá. Entra aí você. Isso aqui é muito broken. Acho que essa dupla fica levemente quebrada, Augusto. Ah, ele... O Super Brains é o melhor... O melhor personagem pro Marvel entrar. E todos. Ah, o que que ele fez? O que esse cara tá falando? Não, mas da hora que... Mas da hora que eu quase fiz merda, imagina esse cara. Mano, que bagulho injusto. Vai acabar meu tempo disso aí? E quanto tempo é pra poder voltar pra alguém? É, 15 segundos. Ah, eu não vim pra cá. O Nightcap nas minhas costas. Puta merda. Mano, o que que essa pessoa não upa, velho? Tá ligado. Ah, eu gosto de personagens, não sei o que. Mas, velho, você vai ficar jogando de personagem Grão Mestre 5 sem nível 300, mano? Isso não é muito da hora. E eu vou jogar só de Grão Mestre 5 com um personagem, mas tipo, isso vai ser quando eu tiver todos nível máximo. Ah, sei lá, eu não. Meu, o meu problema, se você quer o papel mestre, tá ligado? É... Se você quer o papel mestre de todos os personagens, depois de jogar só com o Grão Mestre 5, foda-se. Eu não caí numa Batatamina, tentando estourar outra Batatamina. Essa play foi um bilhão de K.I. ou mais. Chomper. Pô, eu peguei 50 de dano do cara, eu não peguei nem assistência. Assim será pra contar, né? Então você não pegou 50 de dano. Não, parece ser o que eu peguei, mas tipo, provavelmente pro jogo não contou. Ah, pô. Cadê a Chomper? Ah, tá morta. Será que a Chomper queria me matar? Ele tá aqui, ele tá aqui do lado. Ele tá escapando, ele tá escapando. Atrás, atrás de você, atrás de você. Ele levou pra trás. Com certeza. Atrás de mim? Pra que direção? Não, pra onde você tava olhando na hora que eu falei, caralho. Sai daí, corre. O mais perfeito, você falou literalmente atrás de mim numa hora e que eu tava aqui no meio. Que o bicho podia literalmente vir por três lados. Me anima, vai. Você tá com o Guppy de qualquer maneira. Que Guppy? Tô bom, não dá, não. Eu morri por quem, inclusive. Fuck, sai daí. Eu morri por Guppy da Canibra. É, o que que faz com uma porra dessa? Que some do mapa. Mano, eu acho foda, velho. Nightcap, ele clica o triângulo, ele desaparece total, velho. Não, triângulo... É o triângulo que fica invisível, né? Nossa, quase eu matei a carnívora, velho. Não tem como, tô timitando os caras ali. Nossa, eu quase matei ela. Eu dei o triângulo na hora que ela saiu. Eu dei 40 mais 80 nela. Ela tá com o futuro de 120. Nossa, isso é dano pra caralho, mano. Ele consegue dar estáquio em muita coisa, o mago, se ele pegar do lado do cara. Ah, velho. Pega um tiro naquele cara ali, na moral. Nem vou gastar nada contra a vida. Sai daí, sai daí. Nossa, nem bugou. Nem bugou a movimentação. Fuck, eu ia atirar nele, merda. Matei ele, matei ele. Vai pegar o Nightcap, vai pegar o Nightcap e deixa quieto. Não, velho. Ah, ele morreu. Ok, eu não vi esse cara. Vai lá, dele. Passando a rola, sai daí. Não! Não vou, não. Eu não vou pra lugar. Eu ia clicar. Eu ia clicar. Eu ia clicar. Peraí que foi. Eu ia pulando, pulando. Ele tomou o bagulho. Ah, cara, isso foi muito bom. Augusto, não, peraí, peraí. Eu não tô preparado. Mano, peraí. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tô sem ar, cara. Se eu pegar... Nossa, eu peguei. Não, peraí, Augusto. Eu juro pra você, foi a melhor coisa do mundo. Você falou, eu vou pegar o Nightcap com o bagulho, aí eu vi as bolinha ainda. Eu virei pro lado, eu vi a bolota tomando na cara. Você não faz ideia do que aconteceu agora. É um clipe. Isso é um clipe. Isso é um clipe. Por quê? Isso é um clipe. Isso foi inacreditável. WTF que aconteceu? Foi uma coisa inacreditável de cada vez. Você não faz ideia. Ah, Chopper não, velho. Ai, que ódio que eu tenho esse personagem, mano. Tem tanto cara pra gastar o golpe, parça. Na moral, deixa eu gravar isso. Isso foi inacreditável. Inacreditável. Você fez o quê? Team Kill? Não, não. A carnivra me comeu enquanto eu tava quase entrando no cara com o Call Star, tá ligado? E você fugiu da boca dela? Eu fui pro Call Star, mas apareceu a animação de eu sendo comido. E daí ficou bugado. Daí eu saí dele e tava vivo. Ah, mano. Eu vou comprar um óculos, não tem como não. Essa batata tá meio invisível, velho. Como que eu não posso te ensinar a porra do bagulho no chão? Eu quase vou seco nessa porra de novo, velho. Maluco chato. Vai pro inferno logo arrombado. Maluco chato. Vou pegar o Nair, pega até que... Pô, que eu errei os Elixir, cara. Nem foda ainda. O Snap de Algo tá com metade da vida, você consegue matar. Eu tô, eu, eu, eu não consigo te matar, matar, mas eu tenho animar. Formou, formou, misclick. Onde é costume, tá ligado? Matei. Eu não lembro quem. É divertido matar na bola do mago, porque não é, você não é, isso aqui não é feito pra matar, isso aqui é feito pra fazer pressão, então você vai e mata o cara. Uma vez, uma vez eu acho que foi o Bruno, ele fez uma kill tão linda em cima de mim usando essa bola, mas tipo, foi uma kill linda porque ele fez o bagulho lá de uma forma bonita, só que eu fui muito, muito retardado. Corre, 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 ela vai querer... Ah, bom, ela foi no outro cara. Não vai não? Pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar. Tem certeza? Não, se fica imortal, senão pode ser comido. Ah, sim, mas nunca é bom arriscar. Ah. Bagulho cai, foda-se, ficou cadido mesmo. Easy, Clepe. Ô, mas isso aqui é muito imbecil, velho. Ô, esse é o triângulo do... É o triângulo do mago. É muito imbecil, velho, é muito imbecil. Isso aí não deveria estar desse jeito, não. Olha, eu acho que podia estar assim, tá ligado, como tá agora, mas eu acho que... Não, se fosse que... Não, 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 não. Eu acho que se... Não, 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 não. Ou o embote tem que ser nerfado. Não, eu acho que podia ser assim, podia continuar o dano e o embote, mas com uma pequena mudança. Não é um monte de bola que espalha pra um monte de lado. Ele olha pra uma direção e vai uma bola só. Tá ligado? Eu acho que seria muito mais, se fosse uma bola, porque um monte de bola embotada pra todo lado, que dá 80 de dano, é meio imbecil. É, eu acho que não. Ou podia ser só umas 4, tá ligado, que ele taca pro lado. Ele taca quanto? 6, 8? Acho que é 6, 5, velho. Bola pra caralho. Nossa, eu fiz 17 também, niga. Jogando fino. Não, é engraçado, o Jordan, tá ligado, o Jordan. O do Jess. Então, eu acho que aquele GX Jordan, tá ligado? Ele mudou o nick. Só que ele venceu em 96, no final de 97. Qual do Jordan? Porque tem uns dois, porque eu conheço três. É, esses dois. É o dos dois que eu tô falando. Eles têm o mesmo nick agora. Puta que pariu. Faz sentido nunca mais ter visto ele. Ó, se liga, Augusto. A live do Vice contra o... Pera, o Vice... Ah, tá. Acabou a live lá do Vice contra o Green. E tá agora rolando do outro Vice. Não, pera. Ou do mesmo, não sei contra o SKS. SKS ou é sério? Não, não, não. Não é do mesmo. É do outro Vice. É do outro Vice, com certeza. Você é de qual deles? O que jogou primeiro ou o que tá jogando agora? O que jogou primeiro. Eu sou do clube. Você tá com o Carlos no time? Hum? Você tá com o Carlos no time, né? Com o Carlos... O Carlos... O Carlos Medes? Você fala assim? Uhum. O que eu tava indo na live dele. É, aquele da... Joga de vídeo festivo. Eu sou bom pra caralho, amigão. Do que você joga? Vídeo festivo. Ô, calma. Calma. Vejamos bem. Vamos reaver esta sua maravilhosa... Carlos, se você quiser spawnar rápido... Tá tomando no cu aí, por acaso? Muito. Tô jogando de ervilha. Eu consigo jogar pior de ervilha do que jogar de carnívor. Você é a vergonha da profissão. Morri. Não, não morri não. Eu só não morri porque o cara tinha onde que ir. Ah, fodeu. Como que você tá vivo? Ele deu na sua cara, essa bosta. Eu também queria entender. Cadê os caras do time? Eu não sei se a minha play foi... Você ajudou a matar o papagaio ou fui eu mesmo que matei? Não, eu acho que foi você. Não sei. Apareceu que eu dei dano nele. Tá ligado? Quando você faz a play, nem você entende direito o que acabou de acontecer. Sabia. Jogou fino, cara. Eu matei ele. Pera. Ah, não foi, não. Me dano de quê? Se eu achar um cara... Se eu achar um pirata parado no papagaio, eu só tô com uma bomba de feijão e vou andando. Ah, mataram o pirata. Ah, foda-se. Corre, pelo amor de Deus. Boa. Space aqui embaixo. Mataram. Ó, engenheiro. Eu vou me matar. Eu vi o papagaio. Falou. A vida perdeu o sentido depois dessa. A vida não faz mais sentido. Pois que o motorista do ônibus disse pra mim. Infelizmente eu não estou mais entre nós. E aí? Ô, foque. O pirata. Ô, ele tá aqui em cima. Encontrei o gay. Encontrei o miliante, filho da puta. Eu não sei o que acontece com o tiro da ervilha, véi. Que simplesmente é um bagulho que não tem como eu acertar. Ô, eu sou pro player da ervilha, cara. Se é difícil acertar o tiro dela de acordo com você. Ah, não. Mas eu não sou uma edição pra nada. Porque eu sempre tenho um desempenho absurdo em toda partida. Só que eu não sei acertar dois tiros. Nossa, eu desviei. Me ajuda. Negócio de ervilha high ground. Dei 50 de dano nele. Que bom que o skill do All Star de si jogou uma bosta. Nossa, reza pra continuar assim. Só se GW2 voltar. Cuidado do papagaio, papagaio. Ai, mano. Mano, cadê o pirata? Agora a Polícia Federal chegou nessa porra. Z... G... Nossa. ZPG-Main do caralho. Cadê? Ô, e aí? Pai! Pai! Meu Deus, meu coração parou. Meu cudo, que enquanto eu venho, eu saí voando. Meu coração parou por uns 2 segundos ali. Desculpa, piratão. Sorry. Opa. Olha a polícia! Vem cá, o seu gay do caralho. Fudeu! Ô, zumbinho. Pegaram o papagaio. Nice. Eu também. Peguei o iris. Vagabundo, soldado do caralho. O soldado tá com a vida foda, hein? Não, 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 não. F***, 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 f***. O que, o que, o que, o que? Caralho. Ô, mirata! Vem cá, seu gay do caralho. É f*** essa porra, porque o spawn no bagulho, virado pra direção do onde é fora do mapa. Aí tem vezes que eu vou secão andando reto, eu já quase me taco pra fora do mapa. Tem um soldado aqui, tem um soldado aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Eu não sei onde ele tá, velho. Ah, tá aqui. Tem que mirar com um pouco mais de calma, né? Calma, calma, Agustão. Calma, Agustão. Não tá acontecendo nada. Eu tava quase me tacando em cima do cara. É, tem um anos retardado aqui. Puta, que pariu. Meu Deus, foi lindo isso. Mano, esse cara é o ZP-Boy, velho. Matei. Eu encontrei o ZP-Boy desse jogo, velho. Ah, o papagaio. Mano, esse aqui, esse vai ser o melhor cara. Fodeu, é o servilha. Quebrei, quebrei o papagaio, quebrei o papagaio, fica de boa. Coitada de servilha, mano. Tem que ter todo o tempo animal, o cara mete uma dessa. Vou até mandar tinta aqui. Pior que eu ver aquelas RPG Pô, eu vou desviar Você leva as RPG Incrível Não, eu andei pro lado De forma que a RPG falou Eu caguei, mano Que? Andou pro lado? Foda-se Que? Eu deixei o cara meado Comecei a dar dano Ele não perdeu o resto da vida que tinha Oh, fuck, minha vida Fudeu, eu tô com nada de vida Um de vida, literalmente Seu herói chegou, rapaz É, então ajuda a caçar o soldado aqui É, legal, é, legal, legal, legal Foda Pica pra caralho Zumbinho com um de vida, Denis Zumbinho com um de vida E você, e você, eu acho Não, um de vida é o caralho Ele tá com... Ah, mano, parvi ele tá com um de vida É, ele tava com quase vida cheia Ainda deixei ele meado Pera, ele recuperou a vida inteira Ele tinha o que? Low life? Sei eu Só sei que eu encontrei ele Tava com bem mais na metade da vida E também tinha mais algumas coisas tirando de mim Pra tirar o escudo do Super Brains E eu vou me foder Onde tá o Super Brains? Não, não sei onde ele tá Ele tá morto, eu acho Tem Super Brains na partida? Caralho, tem mesmo Eu não cheguei a encontrar Acho que ele entrou agora Acho que ele entrou agora Uou, amigo Ó Ó que eu encontrei Tela azul Voltei Teu tela azul? Meu Deus Os caras que... Augusto Ah, vai se ferrar Tinha quatro caralho Tá aqui, é bomba de feijão Um só, tomou dano Isso aqui não é GW2 não, amigo Calma Aqui o zumbi chuta a bomba de feijão Poda-se Ô, o Oscar consegue alterar a ervilha, mano Ele chuta a bomba da ervilha Pra fora Aqui embaixo, aqui embaixo Calma que eu tô escondido um pouquinho aqui Porque minha vida vai ter que regenerar E demorar tempo pra caralho Mano, eu tenho uns quatro, cinco soldados Aqui, o inimigo GW2 GW2, voltando Calma no tempo Por que vocês não jogam o GW2 Que é muito melhor E mais balanceado Eu não consigo imaginar alguém falando que o GW2 é balanceado Sem estar com a voz estourada Super distorcida Olha só Olha só Olha só O cara tá gravando O torneio O Vice O cara do Vice 3 Tá jogando De paleontólogo Beleza, hein X1, X1, X1 Não despega Melhor gesto do mundo O milho fica putasso Tipo, caralho, baby Let me know Let it read Let it read Eh, 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 eh Er, er ali Obrigado.